Bora pra previsão do tempo? Já tá chovendo em várias áreas de Manaus, bota na tela o mapa pra mim, pra gente mostrar como é que tá essa terça-feira aqui na capital do Amazonas e também no interior do estado em Manaus, 25 graus a mínima, 32 a máxima, já uma chuvinha em vários bairros. Hoje, Itacoatiara tem chuva também, meu povo, 26 graus a mínima, 36 a máxima, Itapiranga, nublado, 26 graus e máxima de 33 graus e em Boca do Acre, qual é? A mínima 23 e máxima 35 graus, acabou o solzão, hein? Agora tá voltando a chuva de novo. Essa previsão do IMET, olha só, Manaus é apontada como um modelo de previdência pela Auditoria Federal. A capital obteve nível 3 do programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes próprios de previdência social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O evento aconteceu na tarde de ontem no Palácio Rio Branco. A certificação de nível 3 fez com que Manaus se tornasse a segunda capital a receber o selo, ficando atrás apenas de Recife. Porém, a capital do Amazonas é a única previdência a obter cinco boas práticas de gestão, referendadas após a auditoria realizada pelo governo federal no final de abril. A Manaus Previdência conquistou o certificado em três pilares pró-gestão, que são controle interno, governança corporativa e educação previdenciária. Por essas conquistas, a Manaus Previdência será recomendada ao Ministério da Economia como modelo de gestão previdenciária para os demais RPPS de Estado e municípios. E a candidata a obter o nível 4 já em 2020, uma realidade que pode ser alcançada em pouco tempo. Está de parabéns à presidente, que tem independência. Eu não mando na Previdência. Quem manda na Previdência é quem eu escolhi, mandei para a Câmara, a Câmara aprovou. Tem mandato de quatro anos que a presidente Daniela Corrêa Benayon. Nós, com isso, estamos garantindo mais investimentos. Muita gente procura a Previdência porque agora sente confiança em investir depois do trabalho sério que nós fizemos. Foi uma festa, uma celebração à competência da presidente Daniela Benayon e também à competência da equipe econômica liderada pelo secretário Lourival Praia, que faz o Manaus ser uma cidade talvez a mais ajustada capital do ponto de vista financeiro do país. Essa conquista significa a consolidação da gestão previdenciária de excelência implementada pela gestão do prefeito Arthur Vigílio Neto, que culminou no reconhecimento nacional pelo equilíbrio financeiro que garante os direitos previdenciários de mais de 7 mil beneficiários. E também o pagamento de futuras aposentadorias de aproximadamente 23 mil servidores estatuários. Olha só, a Meixa Piama está lá ao vivo na Zona Norte de Manaus e hoje nos nossos telejornais a gente vai mostrar como ocorreu essa reintegração de terra por lá. Mas agora eu quero te ver, eu quero te conhecer, você que está aí do outro lado, né, e que mandou fotos pra gente. Vamos mostrar aqui na tela? Vamos ver quem é que está tomando esse café da manhã gostoso comigo nessa terça-feira? Bota aí. Olha que coisa linda indo pra escola. Como é que é o nome dele, Manu? É o Ronald, olha o cabelo estiloso, né? Adorei. Um beijo pra você, meu amor. Obrigada pela companhia, pela audiência. Quem mais que está com a gente? Olha o José do Francisca Mendes, acordou cedinho pra ficar bem informado aqui no 6 Horas Notícias comigo hoje. Obrigada, viu, José? Obrigada, é o nome do meu pai. Olha que linda. É a Fernanda Yá e a Janaína. Obrigada, lindas, pela audiência. Que bacana. Ela está indo pra escola, né? Que bacana, viu, gente? Brigadão. Beijo, lindas vocês, viu? Olha a Nayana, nossa fome. Eu sou o talento da TV em tempo. Já correndo aí de manhã cedo. Gostei, hein, Nay? Gostei, doutora. Arrasou. A Evelyn e o Edmilson comigo. Olha que coisa linda. Adorei, gente. Obrigada pela foto. Um beijo pra vocês. Cadê o Henrique? Olha o Henrique do Tancredo Neves todo prontinho pra ir pra escola com uma foto linda comigo ali de fundo no 6 Horas Notícias. Você já vai pra escola bem informado, né, meu amor? Já gostei. Quem mais que tem com a gente? A Eloise e a... Eloá. São irmãs. Estão com a gente aí também. Olha comigo ali de fundo na tela. Obrigada pela audiência, meninas. Lindas. Lilia e Liliane. Bota elas na tela aí pra eu conhecer. Aí, lindonas, hein? A Lilia e a Liliane aí com a gente também acordaram cedinho pra ficarem super bem informadas aqui. Que bacana, viu, gente? Obrigada pela companhia. E agora a Erika da Betânia que entrou ali com a Bárbara Mitoso do 30º DIP, né, também muito bem informada. Beijo pra todo mundo que acompanhou o 6 Horas Notícias. Muito obrigada por mais um dia de audiência, pela sua companhia tomando esse café da manhã comigo gostoso. Amanhã, com certeza, o Juliano e a Marcinha estão de volta, mas foi muito bom. Foi um prazer estar aqui com vocês no 6 Horas Notícias. E a gente se vê hoje, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Eu te espero com muito mais notícias. A gente se encontra, viu, gente? Foi um prazer. Até a próxima. Bom dia pra você! Transcrição e Legendas Pedro Negri